Agora vamos chamar o colega Júlio Camargo de Azevedo, de São Paulo, que vai falar sobre a atuação da Defensoria Pública em favor de vulneráveis, proposta de um perfil institucional à luz da função promocional dos direitos humanos. Bom dia a todos e todas. Nenhum dos antecessores levantou essa questão de ordem, mas esse prazo de 10 minutos, doutora Patrícia, tem prerrogativa de prazo em dobro? Não incide? Então está bom. Não custava tentar, né? Acho que me lasquei à força do hábito. Meus caros, muito bom dia. Minha tese, eu pretendo falar sobre a atuação da Defensoria Pública em favor de vulneráveis, uma proposta de perfil institucional à luz da função promocional dos direitos humanos. Particularmente, para mim, já a maior honra, na minha primeira participação no Congresso Nacional, ocorre esse ano, então, para mim, já é uma vitória estar aqui, ter uma tese minha sendo debatida com vocês. Mas, também, por se tratar de um concurso, eu não posso deixar de puxar a sardinha para o meu lado. Até porque, analisando todas as teses que foram colocadas, essa tese que eu pretendo desenvolver é a única que dialoga até com o tema desse Congresso, não é a defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade. E isso me parece relevante porque esse tema vai pautar as discussões da Defensoria Pública pelos próximos cinco anos. Pelo menos essa é a previsão que conversamos ontem até no grupo Escrevendo a Defensoria. E por quê? Qual a importância? Júlio, por que você escolheu esse tema? Na verdade, ele conta, já conta com reconhecimento jurisprudencial. Então, a ideia aí do custos vulneráveis conta com esse reconhecimento. Há jurisprudência já reconhecendo o tema. Nós temos duas teses institucionais, salvo engano, na Bahia e no Paraná, que também versam sobre o tema. Ele já está sendo cobrado em concursos públicos, certames de Defensoria Pública, a ideia do custos vulneráveis. E, me parece, a problematicidade que eu trago aqui é a seguinte. Embora eu esteja absolutamente a favor da defesa de grupos vulneráveis, aliás, é o que eu trabalho na minha dissertação de mestrado, me parece que o modelo que está sendo propagado, o modelo que está sendo proposto, não dialoga, em alguns casos, com a função promocional dos direitos humanos. O que eu quero dizer, e não só, em alguns momentos, contrasta com ele. Então, na tentativa de contribuir, o que eu quis trazer aqui foi uma proposta, uma sistematização de uma proposta de atuação em favor de vulneráveis que dialogue justamente com a função promocional dos direitos humanos. E eu só queria alertar que isso aqui é um construído. Nós temos a responsabilidade por isso. Então, as críticas que eu trago não são críticas a quem pensou isso aqui, até porque sei que os idealizadores do custos vulneráveis têm as melhores das intenções com a Defensoria. Vi cinco problemas em relação ao que vem sendo feito em relação à atuação em favor de grupos vulneráveis. Terminologia, fundamentos, modelo de intervenção, natureza jurídica, critério. Vamos ver se eu consigo trabalhar brevemente aqui com vocês. Terminologia, o que vem sendo proposto? O custos vulneráveis, então, seria aquela atuação da Defensoria que intervém em nome próprio, ela, a Defensoria Pública, se avocando no direito de interferir em um processo alheio, em nome próprio, para fins de servir de guardião ou fiscal das vulnerabilidades. O que moveria aqui a Defensoria Pública seria o interesse institucional. Pois bem, terminologia. O primeiro problema que eu vejo é em relação a essa ideia de custos vulneráveis, legal, custos plebes, amicus comunitas. A indagação que eu faço é, para que o latim? Para que usar uma língua morta para designar a defesa de pessoas vivas? Longe de parecer mera implicância, é a simbologia que me parece relevante, até porque ela perpetua a linguagem excludente dos foros. Nós, enquanto Defensoria Pública, temos que... Se somos a instituição com a cara do novo, temos que nos olhar com os olhos do novo. Nós não podemos deixar de lado essas práticas que excluem o próprio sujeito vulnerável. Imagina eu chegando no fórum e falando o seu João, prazer, eu sou o seu custos vulneráveis. Ele vai olhar para mim e falar bom, não sei o que isso bem significa. Mas, brincadeiras à parte, me parece que o latim é sim algo a ser excluído da missão da Defensoria. enquanto caracterização de sua proposta de atuação institucional. Em relação aos fundamentos, e aqui vou tentar ser breve, me parece que a ideia de custos não dialoga com o paradigma filosófico que protege os grupos vulneráveis. Isso é importante. Uma pequena digressão, desde Aristóteles, dois ideais de justiça bem definidos atravessaram a humanidade. O ideal de justiça distributiva, que visa redistribuir bens como forma de superar injustiças. Essa é a ideia da justiça redistributiva, bem brevemente. E depois, a partir ali do declínio do welfare state, segunda metade do século XX, nós temos alguns movimentos que evoluem, eclodem, pululam, com a ideia de ligar a justiça à representatividade, a ideia de reconhecimento de identidades. E isso vai, a ideia era superar a segregação, discriminação, como o movimento de mulheres, movimento negro, enfim. Esse, me parece, a justiça pelo reconhecimento, portanto, que autores como Charles Taylor, Axel Honnett, Nancy Fraser, trabalham muito bem, me parece ser o que pauta a ideia de custos vulneráveis, ou, como eu prefiro, defesa de grupos vulneráveis. E partindo disso, o que muda? Muda justamente o modelo de intervenção, que é a minha terceira crítica aqui, bem breve. Por quê? Se nós estamos falando de um modelo que reconhece o cidadão vulnerável, enquanto senhor do seu próprio destino, é essa a ideia do direito ao reconhecimento, nós não podemos referendar o modelo assistencialista, paternalista de defensoria pública, onde a defensoria pública intervém em nome próprio, em nome próprio, pressupondo que ela sabe o que é melhor para o cidadão vulnerável. É isso que está ocorrendo, e é isso que tem decisões judiciais legitimando. Isso me parece que não dialoga. Vou frisar a minha ideia de defesa de grupos vulneráveis. A defensoria pública, o objetivo dela é ampliar a voz e não suprimir o grito dos grupos vulneráveis. Essa é a missão da defensoria na defesa de grupos vulneráveis. Ela não tem que intervir pressupondo que sabe o que é melhor para esse cidadão. Não tem que intervir num processo particular, enfim, atravessando-o, tão somente para atravessar um parecer, pressupondo que ela sabe o que é melhor. Isso não existe, isso não dialoga com o paradigma do reconhecimento. Caminhando, quanto à natureza jurídica. A doutrina institucional está encantada, a meu ver, com a ideia de fixar uma natureza jurídica autônoma para a defensoria. Seria uma intervenção sui generis. Não me parece que nós necessitemos disso. Me parece que essa intervenção pode muito bem ser circunstancial à luz das regras de intervenção no próprio Código de Processo Civil. Se eu represento um cidadão, um idoso ou um deficiente como representação processual, eu estarei atuando em favor de grupos vulneráveis. Se eu defendo uma coletividade, por exemplo, refugiada, eu estarei atuando em favor de grupos vulneráveis. E não necessariamente será uma intervenção autônoma, anômala. Acho que ela deve ser circunstancial. Essa é a minha ideia. E o ideal é que seja na forma da boa e velha representação processual. Por quê? Porque assim se garante a voz, a participação do sujeito vulnerável. E o último, que é a respeito do critério de intervenção. Meus caros, se nós vamos tirar a hipossuficiência econômica do foco de atuação da defensoria e colocar a vulnerabilidade, nós temos a responsabilidade de dizer em que consiste essa vulnerabilidade e desenhá-la cientificamente, epistemologicamente, de uma maneira densa. Porque senão a defensoria vai atuar ela própria enquanto fator de injustiça. Qual o critério para se definir se eu atuo ou não em favor de um cidadão vulnerável? Silvio Santos bate na defensoria hoje, um idoso. Eu vou atender? A gente tem que saber, uma senhora negra que apanha do filho, adicto de drogas, em situação de violência, portanto, e o filho em situação de vulnerabilidade. Eu atuo em favor de quem? Atuo em favor dos dois? Nós precisamos debater essa forma e essa prática, criando uma doutrina institucional que não é referente de desigualdades. Do contrário, é melhor ficar com a hipossuficiência econômica. Essa é a minha perspectiva. Proposta, minha tese. Nomenclatura, defesa de grupos vulneráveis, tiro o custo. Fundamento, direito pelo reconhecimento. Óbvio que redistribuição é importante, mas não é o principal. O fundamento está no direito ao reconhecimento. Forma, a gente tem que levar em consideração reconhecimento, três pilares, reconhecimento, participação, inclusão. Garantindo autodeterminação, a chance de influir e a própria, os modelos de apoio em casos de necessário renivelamento, de necessário renivelamento, de uma desequiparação processual. E natureza jurídica, atuação circunstancial. E, por fim, o critério. Eu não tenho essa resposta pronta, levantei dez premissas que não vai dar tempo de eu trabalhar aqui. Finalizo dizendo que atuação em favor de vulneráveis é um construído. Cabe a nós a responsabilidade, nós, defensores públicos, enquanto instituição, delinear alguns pilares para essa atuação. Mas a minha ideia é que este modelo não se descontextualize frente aos direitos humanos. É o que eu humildemente desejo. Muito obrigado. Muito obrigada. Colega Luiz Antônio Vieira de Castro, do Rio de Janeiro, para falar sobre o habeas corpus, o peregrino e o caminho do Peabiru. Obrigado. 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 Primeiramente, bom dia aos membros da mesa. Bom dia às colegas e aos colegas presentes. Eu digo que é sempre uma grande alegria poder participar de um congresso de forma ativa. A tese tem o título O habeas corpus, o peregrino e o caminho de Peabiru. De trás para frente, a referência à estrada do Peabiru é um registro histórico que faço e uma homenagem a este congresso e vocês vão entender o porquê. Bem, vou procurar demonstrar que o defensor público impetrante do habeas corpus deverá levar a impetração ao seu máximo alcance. Significa dizer que, concedida a ordem, seja por sentença, seja por decisão do tribunal, a atuação do defensor público impetrante não poderá ficar delimitada, demarcada, nem se esgotará pela decisão concessiva da ordem ou pela soltura do paciente. Deverá o defensor público impetrante, no exercício de suas atribuições, oficiar a instituição da qual é membro o agente público impetrado comunicando o ato coercitivo realizado ou a sua ameaça, assim como a decisão judicial que afastou o arbítrio. Isto porque, consoante o artigo 1º da Lei Orgânica da Defensoria Pública, o sentido último das funções do defensor público, de sua missão como agente público, é dar efetividade ao regime democrático de direito. Esta é a finalidade da Defensoria Pública. Nesse sentido, por conta de que se trata de violação do direito de liberdade de locomoção, um dos pilares da sociedade contemporânea, a atuação do defensor público não se esgota com o resultado de sucesso obtido no processo de habeas corpus. É seu dever comunicar o ato equivocado, leia-se, contrário ao ordenamento jurídico e como tal declarado pelo Poder Judiciário. Abro parêntese. Sabemos que, se houver tipificação de crime, de abuso de autoridade, o Código de Processo Penal e o Código Penal dão conta, tratar-se-á de um ato jurídico, injurídico e será objeto de uma ação penal pública incondicionada. Também o artigo 659 do Código de Processo Penal prescreve multa em caso de má-fé da autoridade impetrada. Contudo, mesmo que não haja crime ou má-fé propriamente dita, houve um ato que se afigura contrário ao direito de liberdade, praticado por uma autoridade pública, a qual, ainda que o justifique como exercício regular de direito, posto ter o famigerado ato avançado em muito e atropelado, vilipendiado a liberdade de outrem, deverá ser ele comunicado, registrado, inventariado e disponibilizado para fins internos e, eventualmente, para fins de divulgação, por ser o direito de liberdade um valor de magnitude máxima para o interesse público e social. Afinal, a liberdade faz parte de um condomínio social. A agressão de um fere a todos. Assim, o princípio ético da divulgação de tal violência é justamente o escopo do inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal e também da Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação. O artigo 33 fala mais ou menos assim. Todos poderão obter dos órgãos públicos informações de caráter público e social. É disso que tratamos. Sabemos que o direito de liberdade é uma conquista da civilização humana e, como tal, é um direito cujo exercício se dá por sua aplicação e por sua prática no dia a dia da vida. Daí a importância do defensor público. E chegamos ao ponto central da tese, a prática do habeas corpus no Brasil. O habeas corpus, Instituto Jurídico de Excelência, devemos reconhecer, para mim, pelo menos, o Neymar da equipe jurídica, etimologicamente tem o significado apresente o corpo do paciente. Esse é o significado da palavra composta. Habeas corpus, apresente o corpo do paciente. Ou seja, em sua origem, a autoridade coatora deveria apresentar o paciente ao magistrado. Logicamente, a própria autoridade coatora estaria pessoalmente comprometida a explicar o seu ato. No direito inglês, o magistrado, então, se inteirava das questões afetas ao ato coercitivo, da responsabilidade de quem o praticou, da duração e das condições da prisão do paciente. Aqui, na prática forense brasileira, nada disso é feito. E com um simples ofício da autoridade impetrada, relatando a motivação do constrangimento ou desfazimento dele, eis que muitas das vezes, por eliminar, se manda que solte o paciente, a questão está encerrada. E tudo se esvai com o arquivamento do processo. A lição da história nos mostra que não há outro meio de impedir o arbítrio se não dar contornos definidos e inequívocos à condição que o limite. O falseamento ou a supressão das informações é um limite grave ao possível exercício da liberdade. Percebamos, quando aquele que detém um poder domina os meios, os mecanismos de controle do próprio poder, é porque estamos diante de um tirano. Nosso ofício aqui, o que eu denomino de ações de liberdade, tem um caráter de ministério público, na medida em que, consoante o artigo primeiro da lei orgânica, trata-se de resguardar a liberdade do gênero humano, essencial às pessoas modernas, autônomas e igualitárias, caracteres esses que devem marcar a sociedade vindoura. Em síntese, as ações equivocadas e legítimas que afrontem o direito de liberdade praticada pelas autoridades públicas, em qualquer esfera de competência, até mesmo pelos membros do Supremo Tribunal Federal, devem ser comunicadas, cadastradas, divulgadas, que constem num banco de dados, possibilitando que sejam disponibilizadas para uma crítica construtiva que deverá que deverá emergir tanto de dentro da instituição afim como de fora pelo conjunto da população. Gosto da reflexão de um filósofo, Han Jonas, só sabemos o que está em jogo quando sabemos quem está em jogo. Daí a responsabilidade da atuação do defensor público impetrante em levar a cabo a comunicação do ato com o ator realizado pela autoridade impetrada e da decisão concessiva do habeas corpus. Na minha tese, eu me invali da personagem do peregrino para ilustrar o valor da liberdade buscando com a sua imagem dar uma maior clareza à minha explanação ou melhor, à importância que devemos dar ao direito em questão. O peregrino, esta fabulosa criatura que desde sempre percorreu os caminhos materiais e imateriais da civilização através de um trajeto que nunca é solitário pois bem sabe que outros por lá já passaram e muitos outros passarão enquanto que para cada um de nós a liberdade física é uma condição de vida para o peregrino a liberdade é a sua razão de ser. Simplesmente não existe o peregrino sem liberdade. E vamos combinar que o ser humano é um peregrino em sua essência e que o defensor público é o seu tutor da sua liberdade por dever. Quanto ao caminho do pé a birua é um registro histórico que trago aos senhores havia uma estrada havia ainda há resquícios dessa estrada uma estrada real que interligava o continente da América do Sul do norte do Pacífico ao sul do Atlântico. Um dos ramais saia aqui deste litoral de Santa Catarina subia a serra transpunha todo o planalto ultrapassava os dois grandes rios Paraná e Paraguai para chegar aos Andes por Potosí e finalmente alcançar Cusco a capital do Império Inca e descia para o litoral pelo que hoje tem a cidade de Arequipa. Uma obra gigantesca que nem os romanos fizeram a coisa igual ela tinha um metro e quarenta de largura por onze centímetros e muitas passagens eram rodeadas por árvores frutíferas. Eu creio que nós devemos nos orgulhar e nos honrar dessa construção como latino-americanos que somos. Para mim ou seja o significado de Peabiru para encerrar é o caminho que se iniciou é isso que eu heuristicamente entendo como defensorar. Muito obrigado. Muito obrigada Luiz Antônio. Vamos chamar agora o colega Marcel Vitor de Magalhães e Guerra do Espírito Santo que vai falar sobre o órgão interno de inteligência da defensoria pública. Bom dia, bom dia a todos da mesa bom dia aos colegas meu nome é Marcel Vitor eu sou do Espírito Santo na verdade me formei lá no Espírito Santo sou defensual no Espírito Santo e o tema é um órgão de inteligência da defensoria. Ele nasce na verdade de uma necessidade pessoal que é de orientação. Eu comecei com quando eu fui para o Espírito Santo eu não tinha meu pai nos deixou muito cedo com 16 anos e precisava de orientação mas eu tive uma boa educação primária de primeiro e segundo grau privada assim como a maioria dos colegas e o ensino superior consegui ter acesso ao ensino superior federal e logo no início eu comecei a exercer a docência e percebi nos primeiros anos foi maravilhoso eu dou aula há 10 anos foi lindo foi bacana eu gostava de lecionar mas depois eu fui observando como a educação no Brasil ela é problemática e como ela foi importante para mim em função da orientação eu me espelhei eu tive referenciais no ensino superior eu pude me espelhar em professores eu segui eu pude seguir seus passos isso foi muito importante para mim e quando eu entrei na defensoria há apenas 4 anos eu tinha muitos planos muitas ideias e eram sempre ligadas à educação porque hoje o ensino superior ele tem um cenário preocupante são dados do INEP mais de 90% das instituições de ensino superior no espírito são privadas no Brasil 87% das instituições de ensino superior são privadas e as de qualidade elas custam caro ou são gratuitas eu fui beneficiado com isso porque eu tive acesso não só na graduação como mestrado tudo gratuito e quando eu exercia docência no setor privado eu tinha um colega de Cuba que ele dizia que a gente era comparsas de crime porque ele chamava aquilo de estelionato hoje o ensino jurídico não é não é segredo para ninguém há muitas críticas no ensino jurídico mas na educação superior como um todo o ensino jurídico extremamente dogmático a mercantilização condições precárias de trabalho para o professor do setor privado falta de plano de cargos e salários são várias questões ou no Espírito Santo mesmo houve o que a gente chama de hard takeover que uma instituição comprou oito instituições privadas muitos colegas são demitidos são contratados é uma precarização e hoje o aluno só busca passar em concurso não há debate social atividade de extensão eu tinha atividade de extensão em pesquisa mas era algo da juventude era mais para ser popular eu gostava muito do ambiente mas a verdade é que a grande maioria da população não tem acesso ao ensino superior hoje o Brasil é totalmente dependente da financiarização hoje existe um mercado bilionário do ensino superior que a gente simplesmente desconsidera hoje eu vejo ontem eu estava na litigância estratégica e o debate era justamente esse de levantar a questão da atividade extrajudicial não falar pelo assistido e sim emancipá-lo trazer uma educação cívica mas isso na prática é muito difícil porque toda atividade institucional ela precisa da burocratização a burocratização ela é característica da atividade da administração pública é muito parecido com a ciência para ganhar importância e autonomia acaba se detalhando muito a atividade lá no Espírito Santo por exemplo nós não temos escola superior mas já temos regimento interno já temos como vai funcionar a hierarquia toda atividade da defensoria nós temos que prestar relatórios que são assim extremamente quânticos quase que como se fôssemos dar exatos quantas petições você fez eu mesmo apresentei um artigo num congresso internacional que foi uma das minhas grandes conquistas acadêmicas numa revista Qualizar e a defensoria negou minha participação é assim o que eu quero levantar a ideia de um órgão de inteligência era justamente isso a questão da burocratização e às vezes o voluntarismo eu hoje amadureci e percebi que nem sempre a gente sabe a gente às vezes acredita que aquele é o caminho mas acaba mudando de ideia em função de reflexões ontem várias reflexões interessantes na oficina de litigância estratégica a ideia do órgão de inteligência é justamente essa orientação eu tinha um bom coração várias boas ideias mas assim me sinto tivemos um curso de formação pequeno às vezes eu busco eu busquei vários artigos de colegas defensores buscando orientação talvez um espaço quando eu digo órgão de inteligência é um órgão desburocratizado um espaço aberto para os defensores para que eles não só conversem entre si mas principalmente ouçam outros profissionais de outras ciências a área de assistência hoje eu estou apaixonado pela área de assistência social estou tentando um doutorado na UFSS mas alienação que causa o excesso de trabalho esses quatro anos que eu menos produzi porque a defensoria te suga a gente tem que acumular para ter um salário estão tantas demandas tantas derrotas mas toda vez que eu ouço algo interessante é de um defensor que está se estudando que está se aprimorando a educação foi tão importante para mim nós precisamos não institucionalizar não quero aqui vamos criar eu sei o caminho eu me sigo não mais um espaço para que o defensor possa se aprimorar não seja obrigatório tem que ser algo que ele queira participar sem oficialidade que seja um espaço que ele possa ouvir um doutor em assistência social um doutorando que apresente sua pesquisa lá em em psicanálise oficinas de leitura toda sexta-feira por que não toda sexta-feira os professores se reúnem e decidem democrático colegial numa colegialidade como vai funcionar o órgão de inteligência para que isso promova seu estudo para que ele tenha um espaço de debate leitura ouça outros profissionais e assim a gente possa passar nossas experiências para os novos colegas porque o que acontece muito no Espírito Santo é o seguinte muda o coordenador e aí todo o trabalho que aquele coordenador anterior realizou bom ou ruim é esquecido porque às vezes a gente é tomado por esse sentimento de que olha eu sei o que fazer deixa comigo o voluntarismo próprio às vezes da juventude eu já fui vítima desse voluntarismo de achar que sabia o caminho já fui arrogante e descobri que às vezes a gente precisa ouvir e refletir mas precisa ter um espaço para isso e talvez ao invés de institucional pensarmos em políticas institucionais diversas vamos atuar assim assim talvez um espaço para que a gente possa produzir conhecimento e debater e refletir é isso obrigado pelo tempo banco muito obrigada Marcel vamos chamar a doutora Maria de Naira Costa Gonçalves defensora pública aposentada do Rio Grande do Sul para falar sobre o papel da defensoria pública em face da lacuna de proteção jurídica da criança e do adolescente gerada por prática baseada em procedimento jurídico revogado o meu título o título da minha tese traz duas afirmações que a criança e o adolescente está privado da proteção jurídica a que tem direito nas varas da infância e juventude do setor civil e esta privação desse direito é devido a uso e costume do judiciário de aplicar um procedimento já revogado para contextualizar essa minha afirmação eu digo o seguinte eu sou defensora pública aposentada aquela que o presidente Anadep ontem que nós éramos responsáveis por ter sulcado a estrada para que hoje a defensoria pública seja toda esta potência que somos e que vamos continuar sendo e aumentando e aqui eu fui professora de processo penal em três universidades no Rio Grande do Sul inclusive no curso de formação de oficiais da Brigada Militar e que na época havia reuniões como no Brasil toda pré-constituinte e constituinte para que pudéssemos construir uma legislação que tivesse um novo olhar para criança e adolescente diferente da jurisdição voluntária criada pelo primeiro código de menores e criado pelo primeiro juiz de menores do Brasil que deu ao judiciário o poder de controlar ou cuidar ou tutelar a criança e o adolescente de rua abandonado ou órfão ou aquele recém-nascido que foi entregue nas rodas nas rodas dos hospitais essa época nós queríamos construir essa legislação nova cheia de direitos da criança e do adolescente e conseguimos essas palestras eram com o judiciário o ministério público advogados nós que éramos na época chamados de assistentes judiciários e a psicóloga professores a polícia civil a polícia militar e os funcionários da FEBEM discutimos como fundar essa legislação para retirar esse poder do judiciário sobre o sujeito criança e adolescente essa judicião voluntária nós conseguimos revogá-la nós conseguimos para que ela fosse revogada no artigo 227 parágrafo segundo item quatro quando se deu ao adolescente que pratica ato infracional a igualdade jurídica das partes ele foi representado então por advogado ou defensor público no caso de insuficiência financeira bem o adolescente então está sendo tem igualdade jurídica na relação processual mas isto não aconteceu com a criança adolescente que foi abandonado foi maltratado foi negligenciado violado sexualmente utilizado para a prática da exploração sexual para esse o que nós conseguimos colocar nessa legislação foi as medidas de proteção mas as medidas de proteção elas permanecem ainda sob a jurisdição voluntária aquela que o primeiro código de menores com o primeiro juiz de menores no Brasil chamado Melo Matos em 1927 disse que o judiciário teria que tutelar o menor de qualquer jeito tutelar independentemente da vontade de qualquer um ele era o responsável fazer o que com este menor tanto que ficou conhecido como o menor o menor do estado juiz porque ele era o juiz decidia o que era melhor para ele ou para prisão ou para órfãos ou para roda para roda de enjeitados que era colocado nos hospitais bem isso posto eu inicio falando o que esta é uma legislação passada que foi revogada mas ainda está sendo aplicada e para isso eu quero falar então é sobre o que eu aperto aqui é aqui que muda me ajuda aqui onde é que muda eu quero falar depois deste passado o que o sujeito o que a legislação hoje diz a legislação hoje diz de 88 que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos iguais a todos os demais sem qualquer restrição e portanto ele tem direito a inviolabilidade da vida da liberdade e da igualdade e o ECA essa legislação que o Brasil todo conseguiu construir que se chama Institutos Advogados Institutos da Criança e Adolescente essa diz que a criança e o adolescente tem o direito de ser criado no seio de sua família excepcionalmente em família substituta bem mas esta criança sofre também aquelas violações de maus tratos de abandono e negligência e exploração essa criança então passa a ser uma vítima e esta vítima é levada então ao judiciário por agora pelo Conselho Tutelar e lá quando o juiz vê esta criança ele não vê ele age como a judicião voluntária ele determina por esse procedimento administrativo que ele seja que foi revogado implicitamente pela Constituição e expressamente pelo artigo 167 do ECA ele determina coercitivamente a internação desta criança ou adolescente aonde em abrigos hoje se chama casa de acolhimento ou também tira os adolescentes retira os bebês da parturiente do que ser nascido e entrega para adoção sem o conhecimento da parturiente e destes atos não há nenhuma intimação do defensor público que está a serviço naquelas várias mas qual é a previsão a previsão legal do Ministério Público o Ministério Público dentro da jurisdição voluntária ele concorda com tudo que o juiz diz e faz ele não lê o seu artigo 127 que diz que ele tem que é responsável por defender os direitos os interesses sociais individuais disponíveis como fiscal da lei e nunca como advogado porque o artigo 128 proíbe o Ministério Público de exercer a advocacia no seu artigo 128 quinto dois letra B é vedado ao Ministério Público mas o Ministério Público ainda não sabe bem das suas das suas das suas atribuições e o que ele faz ele faz ele comete atos monstruosos como essa ofensa promotor de um adolescente estuprada ele ele transforma um adolescente que estava sozinho em audiência em criminosa e fica do lado do infrator esse processo legal o que está faltando para esse processo legal o que está faltando para que isso ocorre por que isso ocorre porque falta a defensoria pública atuar que a criança tem acesso a defensoria pública no 141 tem a proteção jurídica e social no 876 e ainda tem no 206 o direito de intervir em todo procedimento através de advogado sendo a defensoria pública instituição permanente essencial ao poder ao estado por que o poder judiciário não do setor civil das varas da infância e juventude não intima o defensor é a lacuna que falávamos na lei é a lacuna da proteção jurídica da criança e adolescente provocada pela prática de uso e costume do judiciário de aplicar uma legislação revogada o procedimento da jurisdição voluntária não acolhido pela constituição federal e ao invés do devido processo legal bom então temos a criança agora e a defensoria pública já falou no juiz ministério público e a defensoria pública o que que fez ou não fez não exigiu que o poder judiciário implantasse o devido processo legal conforme o artigo 5º 54 da constituição que diz que ninguém será privado da sua liberdade se o devido processo legal e no inciso 55 diz que esse processo que esse esse procedimento esse processo tem o direito a ampla defesa e ao contraditório agora temos então o juiz o promotor e a defensoria pública o que o que cabe a defensoria pública pela 8069 ah cabe a defensoria pública agir em todos os direitos ah que pena que não vou poder mandar mas colegas eu peço o seguinte eu vou finalizar com esta proposta que peço a colaboração de todos para entrar nesta campanha a minha proposta colegas se dirige ao a CONDEG e a ANADEP cabe exigir do Conselho Nacional de Justiça que através da portaria o Conselho Nacional de Justiça legisla através de portaria para os juízes determine a substituição do procedimento administrativo jurisdição voluntária já revogado mas ainda utilizada nas várias da infância e juventude o setor civil e a adoção do devido processo legal conforme termina a Constituição Federal no seu artigo 554 e 55 e ao defensor público ao defensor público aqui presente os que já atuaram o que atuam o que vão atuar no setor civil nas medidas de proteção da criança e adolescente por favor lutem com seus defensores gerais lá nos seus estados para que o defensor público possa integrar essa relação jurídica processual na igualdade jurídica destas pessoas e então ele passe a ser uma pessoa defendida e defendida muito obrigada muito obrigada doutora Maria Dinaí agora é a vez da colega Melissa Souza Borborema do Amazonas que vai falar sobre defensorar é exercitar o coaching integral sistêmico bom dia bom dia gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui presente defendendo meus mais sinceros sentimentos que talvez nas minhas palavras inscritas não tenham tido a oportunidade de exprimir com exatidão sou extremamente grata e começo com uma pergunta por quê qual é o nosso por quê qual é a razão de acordarmos todo dia o que nos move defensores públicos por que estamos aqui hoje reunidos nesse 13º Conadep estamos a rever colegas de todo o Brasil a comungar novas ideias projetos institucionais mas essencialmente estamos aqui para conectar criar vínculos conviver em dias atuais é um desafiador objetivo humano esse muitas vezes diante da frustrante burocracia de nosso meio jurídico estamos emocionalmente estressados com a multiplicidade de atendimentos sem muitos resultados práticos talvez executados do movimento sócio transformador de nossa instituição perdidos muitas vezes no exercício de nosso ofício defensores públicos frustrados defensores públicos desrecrutados perdidos afogados em trabalho quem já se sentiu assim? sinceramente quem compartilha desse estado já compartilhou dessa angústia por favor levante sua mão bem desmotivados nós já nos sentimos mas sozinhos posso dizer que não precisamos mais seguir vejam só alguns anos segui a risca o dito por meu professor de mestrado catedrático da Universidade do Porto professor Paulo Ferreira da Cunha que em sua primeira aula de metodologia do estudo presenteou-me com a seguinte recomendação dissertativa Melissa esteja aberta às influências ouça a conversa da mesa ao lado abra um livro que não é necessariamente de seu campo de interesse dê importância às suas intuições guarde um cardeninho na bolsa para anotar as suas ideias mais mirabolantes esteja atenta ou melhor olhe para o mundo como seu filho de um ano enxerga fiquei muda e isso não acontece muito muda com tal conselho mas liberte de todas as amarras de procedimentos didáticas metodológicas e até regras de etiqueta social foi que em uma de minhas muitas idas da livraria mais próxima resolvi abrir um livro chamado Poder da Ação de Paulo Vieira para me interar de um assunto que até então não guardava nenhuma relação com o tema de minha dissertação mas que era intrigante de tão na moda o de coaching um trecho especial fez-me arrepiar da mesma forma como um dia a leitura a meu ver profética da obra Acesso à Justiça de Capelete e Garf parecendo-me um nostradâmico resumo da evolução histórica da defensoria com suas ondas renovatórias mas talvez este seja um assunto para um outro dia então ali eu li a identificação de meu estado atual e do indivíduo poder judiciário que eu até então compunha de forma racional programática e muitas vezes desmotivada assim ele disse tenho visto muitas pessoas buscarem sucesso profissional apenas pela capacitação intelectual trabalho unicamente o lado esquerdo do cérebro com mais cursos mais graduações e pós-graduações depois de finalizada etapa de formação intelectual descobrem que apesar das oportunidades que surgiram ou não elas continuam realizando apenas as mesmas coisas que realizavam antes da maratona intelectual e continuam recebendo praticamente os mesmos salários outras pessoas buscam sucesso profissional dobrando ou quase triplicando a carga diária de trabalho subtraindo o tempo que tem com a família eles deixam a saúde em segundo plano alimentam-se de qualquer forma e a qualquer hora priorizam apenas relações e ações profissionais isso com a esperança de que apenas trabalhar muito seja garantia de prosperidade depois de algum tempo em muitos casos essa pessoa se vê cansada fatigada e dilacerada de tanto trabalho e no entanto o sucesso profissional tão almejado não veio o sucesso que acreditava ser proporcional ao trabalho não aconteceu diante do desafio da frustração pelos resultados obtidos alguns começam a perceber que apenas o conhecimento técnico e intelectual não os torna mais realizados descobrem que tantas informações para terem valor precisam ser colocadas em prática entretanto para colocar esse cabedal de informações intelectuais em prática essa pessoa precisa de iniciativa coragem empreendedorismo trabalho em equipe liderança ela precisa controlar suas emoções administrar seus sentimentos comunicar se relacionar melhor com os outros enfim ela precisa de crenças construtoras da inteligência emocional contudo todos esses atributos não são ensinamentos intelectuais nem técnicos eles não são ensinados nas bancas das universidades ou nos colégios eles foram e continuam sendo impressos em nossa mente através das experiências que tivemos e dos significados que demos a cada uma dessas experiências deixei-me assim influenciar por noções de psicologia positiva e neurociência sistematizadas num programa chamado coaching integral sistêmico de reestruturação das competências emocionais pela potencialização pessoal e profissional eu descobriria naquelas linhas que para o exercício pleno de nosso mistério institucional de socialmente empreender nós deveríamos liderar ou seja possuir as aptidões emocionais necessárias às artes de influenciar e de ser influenciável de persuadir e motivar pessoas a contribuir para um objetivo comum em redes de trabalho de confiança de realizações e de talentos que no conjunto constituiriam a sabedoria e o poder humano de defensorar resumidamente essa sistemática propõe uma mudança comportamental com três ingredientes de eficácia o primeiro seria a identificação do verdadeiro estado atual em que nos encontramos pelo exercício da autorresponsabilidade ou seja pela capacidade racional e emocional de reconhecerem nós mesmos o ônus por tudo que acontece em nossas vidas e de que também contribuímos indivíduo e coletivamente para um judiciário muitas vezes responsável incoerente e inconsciente de seu papel social reformador para uma defensoria muitas vezes desprestigiada enfraquecida ou desfocada de todo o seu potencial no exercício de seu munos público para um ministério público muitas vezes avessa o seu papel institucional acastelado em cargos e funções e principalmente para uma sociedade brasileira composta muitas vezes de cidadãos incônsios e vitimizados porque não constrói as circunstâncias e os acontecimentos de suas vidas presos às clausuras das coisas do destino da crise e do jeitinho brasileiro de ser e viver a segunda etapa seria descobrir onde se quer chegar afinal para quem não sabe precisar do destino o caminho não é importante certo? uma lista de objetivos estabelecidos de forma positiva desafiadora mas ao mesmo tempo ecologicamente possível com métodos definidos por prioridade seria capaz de determinar o percurso de uma vida institucional extraordinária pois que por fim seria determinado um plano de ação a ferramenta de alta performance que deve ser colocada em prática para não ser outra letra morta e sobretudo posta em prática sob efeito do perdão deveríamos assumir que existe um senso comum contra a producente e que somente o perdão é caminho para as curas física, mental e espiritual de nosso ecossistema legal em outras palavras devemos conscientemente decidir que o que passou passou para termos a capacidade de responder a pergunta que agora urge quem nós queremos ser defensores públicos proponho pois uma mudança procedimental imediata neste nosso agora por uma busca de uma resposta um pouco mais de pesquisa aplicada do que um estudo científico defendido por isso peço pelo espírito participativo de todos aqui presentes e rogo que fiquem de pé precisamos viver essa experiência sinestésica deixem seus braços soltos ao longo de seus corpos ou os mais desafiados peço que coloquem as mãos em seus quadris peço que fechem seus olhos não pode colar fechem seus olhos respirem fundo vejam que momento especial vivemos hoje somos profissionais estudiosos dedicados que um dia escolheram como profissão de vida defender o outro necessitado o excluído seu irmão recebemos esta missão no início de nossas carreiras com abnegação e força de vontade acreditando que poderíamos fazer a diferença em uma sociedade tão desafiadora tão cheia de desigualdades vestidos em togas verdes de esperança lembram temos longas ou curtas histórias institucionais vivemos percursos diversos chegamos de pontos de todo o Brasil mas aqui estamos em um congresso nacional com a possibilidade de instaurar diálogo ressignificar nossos papéis sociais e estabelecer novas metas tenho certeza de que será importante identificar nossas problemáticas as circunstâncias que atrasam a integralidade da assistência jurídica que almejamos a falta de consolidação nas unidades do Brasil sem estruturas físicas e de pessoal condizentes com os seus ofícios em sua maioria a deficiência orçamentária que não acompanha o crescimento de nossas atribuições defensoriais cada vez mais abrangente nosso premente fortalecimento pessoal como profissionais socialmente engajados incentivadores jurídicos de paz social eis nosso caminho a percorrer mas temos a oportunidade de encarar tais assuntos como desafios como caminhos tormentosos que são e que serão por muitas vezes mas eles não têm o poder de nos impedir de alcançar nossos objetivos de chegarmos aonde queremos chegar como instituição de obscurecer nosso plano de ação que é realizável o que é real porque temos fé que é Patrícia Kerman defende a condicionalização mínima de nossas atribuições. Assim, somos quem somos para provermos a qualidade de um serviço com possibilidades limitadas. São essas as atribuições ilimitadamente não tradicionais de José Augusto Garcia de Souza, porque somos únicos e estamos dispostos ao improvável, ao que um dia foi chamado impossível, até acontecer. E são tantos os impossíveis já alcançados, meus amigos. Projeto Falando Direito, Lei Complementar 80. Defensoria Pública no berçário, Lei Complementar 132. Defensoria Pública Sustentável, Emenda Constitucional 45. Caravana de Direito, Emenda Constitucional 80. Cursos de Defensores Populares, ensina-me a sonhar. E isso é só o começo. Sejam bem-vindos, sonhadores deste nosso Brasil. Muito obrigada. Esse é o nosso agora, mas o impossível aconteceu. Obrigada.